Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui pra falar sobre Enola Holmes, que vai ser um filme aí lançado pela Millie Bobby Brown, né, que é a atriz que faz a Eleven, pra quem não sabe, né, e eu sei que o meu pessoal aqui, o pessoal do Plantão Geek, gosta muito de Stranger Things, né, então a primeira vez que eu falei de Enola Holmes aqui no canal deu muito certo, então estou aqui falando novamente. Eu vim aqui porque vai sair Enola Holmes 2, foi anunciado aí recentemente no Tudum, que é um evento da Netflix, que anuncia um monte de produções da Netflix, e foi lá anunciado o trailer de Enola Holmes 2. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as minhas expectativas pra esse segundo filme, eu vou dar minha opinião sobre algumas coisas, mas vai ser um vídeo bem legal pra quem gosta de Enola Holmes, pra quem gosta de acompanhar aí a carreira da Millie Bobby Brown, e também pra quem nunca ouviu falar de Enola Holmes, eu acho que é um bom incentivo, eu diria que esse vídeo pode, assim, fazer a pessoa querer assistir o primeiro filme. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito, compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série, gosta de Stranger Things, que é um nicho bem forte aqui do Pantão Geek, né? E também não se esquece de dar uma olhadinha na nova função aqui do canal, que é o Seja Membro, pra você ter acesso a vários benefícios exclusivos, tem muito geiqueiro aí que já tá começando a assinar, e eu tô bem feliz com isso. Tem duas possibilidades de assinaturas, é só você clicar no botão aí embaixo e dar uma olhadinha pra ver qual que mais te agrada aí nessas assinaturas todas. Bom, primeiramente eu vou começar falando um pouquinho sobre do que se trata Enola Holmes. Primeiro eu vou dizer que é uma saga de seis livros escritos pela Nancy Springer, então fica aí a novidade, caso você não fazia a menor ideia, que Enola Holmes era baseado em livro. Atualmente a escritora tá trabalhando num sétimo livro, só que já foram lançados seis. Inclusive, eu já li todos eles. Eu lia Enola Holmes, gente, quando eu era pré-adolescente, porque tinha na biblioteca da minha escola, só pra vocês terem ideia. Então eu li todos os Enola Holmes antes das pessoas saberem o que era Enola Holmes, basicamente. E essa é uma história da irmã mais nova do famoso detestive Sherlock Holmes. E antes que alguém venha perguntar e tudo mais, essa história não é oficial do universo de Sherlock Holmes, né? Porque, como vocês podem ver, quem escreveu a Enola Holmes foi a Nancy Springer, e não o Arthur Conan Doyle, que é o cara ali que inventou o Sherlock Holmes, basicamente, né? O escritor ali de todos os livros do Sherlock Holmes. E eu acho muito bacana, porque Enola Holmes é essa história dessa detetive aí, que é a irmã mais nova do Sherlock. Então ela tá se descobrindo, ela tá querendo saber o que ela vai fazer da vida dela, como ela lida com o peso desse nome, né? Desse Holmes, que é esse sobrenome aí muito conhecido nesse universo. O que as pessoas esperam dela e esse tipo de coisa. Então, nos livros você vai narrando mais ou menos essa jornada. E estreando aí como produtora executiva, a atriz Millie Bobby Brown começou aí em 2020 a pensar, né, nessas coisas aí, nessa questão da Enola Holmes, que eram livros que ela gostava muito. E em 2020 foi lançado o primeiro filme. No caso, o primeiro filme de Enola Holmes adapta o primeiro livro da saga, que se chama Enola Holmes e o Caso do Marquês Desaparecido. E eu diria que a primeira coisa que chamou muito a atenção nesse primeiro Enola Holmes foi o elenco extremamente chamativo que esses filmes têm, né, e vão continuar tendo por aí. É um filme que conta com o Harry Cavill, o Sam Claflin, a Elena Bohan Carter, além da própria Millie Bobby Brown, né, que tá fazendo a Eleven, que, assim, é o maior papel da vida dela, é a Eleven. Então, todo mundo que foi assistir a Enola Holmes foi por conta disso, né? Tinha ali a menina de uma série que todo mundo tava vendo. Meu Deus. Olha você. Você está em uma perda. Além de ter o roteiro do Jack Thorne, que é um roteirista aí responsável por séries como His Dark Materials ou até mesmo alguns episódios de Skins, que é uma série que fez muito sucesso aí na minha geração. Tem nada a ver com His Dark Materials, mas ele escreveu os dois. E em questão de filmes, o Jack é muito famoso por escrever O Extraordinário, que era uma adaptação desse livro de mesmo nome, que também, né, chama O Extraordinário. E também de O Jardim Secreto, outra adaptação. Então, você já pode ver que esse cara foi chamado porque, aparentemente, ele gosta de trabalhar com adaptações de livros, né? O filme foi um sucesso, então não me surpreende que eles quiseram fazer um segundo filme, que, como eu disse aí mais cedo no vídeo, teve o trailer divulgado lá no Tudum. Com o título de Enola Holmes 2, esse segundo filme vai seguir a jovem detetive aí, né, Enola Holmes, que é procurada por uma menina que alega que a sua irmã sumiu. Só que ela não tem nenhum dinheiro pra pagar detetive, então foi por isso que ela foi até a Enola. No meio desses mistérios aí, a Enola vai acabar descobrindo coisas muito mais pesadas sobre a sociedade ali que ela tá vivendo, né, sobre ali as fábricas, sobre várias coisinhas, a aristocracia ali da Inglaterra. Então, ela vai descobrir muito bafafá no meio disso tudo. Inclusive, ela vai ter que contar ajuda com rostos familiares, como o do próprio irmão, Sherlock Holmes. O que, pra mim, é uma grande loucura, porque a historinha que gira em torno ali do primeiro Enola Holmes consiste na Enola fugir de casa, né, ela tá sendo procurada pelos irmãos, e ela quer descobrir a própria jornada, né, ela quer descobrir a própria história, pra que que ela tá no mundo, esse tipo de coisa. Então, ela pedir ajuda pro Sherlock já foi uma grande surpresa pra mim. Já que, como eu falei, ela fugiu de casa, né, em teoria, ninguém deveria saber onde ela tá. Feita essa primeira introdução, eu vou começar agora a falar pra vocês as diferenças, né, entre o material original e esse segundo Enola Holmes de acordo com o trailer, tá? Que fique bem claro, o filme não saiu ainda, é tudo de acordo com a minha percepção do trailer. E eu vou aproveitar e falar aqui no meio dessas diferenças as minhas expectativas. Então, agora é o momento que o vídeo vai ficar bom. Então, presta atenção. Antes de eu partir direto pras expectativas, eu queria dizer que a primeira percepção que eu tive desse trailer, desse segundo Enola Holmes, é que ele é completamente diferente do segundo livro, que, supostamente, deveria estar sendo adaptado agora, nesse segundo filme. O segundo livro se chama O Caso da Senhorita Canhota, e também fala sobre uma moça que desapareceu. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, que apesar de ter essa semelhança, né, tem uma moça que desapareceu e tudo mais, tem algumas grandes diferenças aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo. Pra começar, uma grande diferença, muito visível, tanto no trailer, como no pôster oficial, que é esse que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, é que na porta da agência da Enola tá escrito o nome dela. E isso é um negócio que muita gente pode não, não, sabe, não pensar direito, né, não ver mal nenhum, esse tipo de coisa. Só que, como eu disse mais cedo nesse vídeo, a Enola, ela está foragida. Ela sumiu de casa. Ela não quer que os irmãos saibam quem ela é e todo esse tipo de coisa. Então, nos livros, você tem, durante todos eles, durante toda a jornada da Enola, ela fazendo todas as coisas que ela faz na surdina. Porque os irmãos dela não podem saber. ela nem usa o próprio nome, nem nada assim, porque ninguém pode saber onde ela tá. Ela fugiu de casa. Inclusive, isso é uma das coisas mais legais do livro. Como ninguém pode saber onde ela tá, ninguém pode saber sobre ela ou qualquer coisa assim, porque o irmão dela é simplesmente o maior detetive de todos os tempos, que é o Sherlock Holmes, ela tem que usar vários disfarces ao decorrer da jornada dela pra que ela não seja pega. Então, foi de grande estranheza, assim, pra mim, eu chegar e ver no meio da porta Enola Holmes, agência da Enola Holmes. Eu falei, o que que é isso? Ela tá foragida? E, assim, eu não reclamaria desse fato se no primeiro filme mesmo, né, considerando apenas o filme, não tivesse mostrado ela foragida. Ela com os disfarces, ela fazendo todo migué, dando nome falso, um monte de coisa assim, justamente pra ela não ser pega. Então, o que que aconteceu que, de repente, ela vai jogar o nome dela numa porta? Eu já achei meio assim, né? Só que vai que a gente é enganado. Não sei, né? Como eu falei, é apenas uma percepção de trailer. Eu posso ser surpreendida sobre isso, eu tô totalmente aberta, mas eu fiquei bem confusa de você mostrar um primeiro filme dela fazendo altos migué, altos, sabe, disfarce, altas coisas assim, pra esconder a real identidade, pra no segundo filme ela jogar o nome dela numa agência e ninguém ir lá bater na porta dela pra tentar arrastar ela pelos cabelos de volta pra casa. que é uma coisa que todo mundo no livro ali quer fazer. Outra coisa muito curiosa que dá pra ver tanto pelas fotos quanto assim pelo próprio trailer que já vai ser bem diferente é que a Enola não fala com o Sherlock Holmes porque o Sherlock também quer trazer ela pra casa. Então, ela tá se escondendo do Sherlock Holmes. E aí, imagine minha cara quando eu tô vendo o trailer e tá os dois no mesmo recinto, lá o Sherlock tocando violino e ela atrás assim, olhando, eu falei gente, os caras tão trabalhando juntos, né? Tem foto deles investigando coisas juntos e tudo mais. E tudo bem que nos livros, né, é mostrado ali que o Sherlock é um pouco mais compreensível que o Mycroft que é o outro irmão ali da Enola, né? Porém, os dois tem o mesmo objetivo que é levar a Enola pra casa. Ela não interage ali muito com o Sherlock Holmes na identidade dela. Geralmente, ela usa um disfarce para que o irmão não perceba. Ela nem fala com ele pra ele não reconhecer voz nem nada assim, sabe? É uma coisa bem complicada. E quando o Sherlock consegue finalmente sacar em algum momento do livro que ela é a Enola Holmes a Enola nem tá ali mais. Ela já fugiu já trocou a identidade já trocou o disfarce já perdeu ela de novo. Então, isso é uma coisa também que me deixou bem curiosa que eu quero ver qual que vai ser a grande diferença, né? Como é que eles vão puxar aí esse filme dessa forma que vai ser bem diferente do livro, né? Como eu falei foi a primeira coisa que eu notei foi essas diferenças do livro e aí eu tô exemplificando aqui pra vocês quais que são elas. Outra diferença só que essa eu passo um pano porque eu não vejo outra solução além de fazer o que eles estão fazendo no filme é em relação a mãe da Enola que é interpretada pela Helena Bohan Carter a mãe da Enola não aparece em absolutamente nenhum livro de Enola até você chegar lá no último porque ela não tem esse contato com a mãe não tem nada disso acontecendo só que assim você não chama a Helena Bohan Carter pro seu filme pra não fazer ela aparecer então isso eu dou uma passada de pano ela tem que aparecer porque apenas a Helena Bohan Carter você não vai pagar uma nota pra Moiana aparecer, né? outra coisa que eu vou dar uma passada de pano e eu vou comentar minhas expectativas junto com uma diferença aqui é a presença do ator Lewis Partridge que ele interpreta o Marquês lá do primeiro filme porque assim uma grande diferença gente é que o Marquês é um personagem que ele aparece ali nas 15 últimas páginas do primeiro livro de Enola Holmes ele não tem relação com ela não tem nada a ver na verdade eles se xingam bastante é um negócio assim que é bem birrento eles não tem nenhum tipo de interesse romântico nem nada assim porque esse Marquês em outras palavras ele é um figurante na história sabe? ele só tá lá inclusive nos livros de Enola não há nenhum interesse romântico dela porque os livros focam muito nessa questão da jornada dela do peso do sobrenome Holmes e esse tipo de coisa que eu disse no começo do vídeo a sexualidade dela não é uma coisa que é abordada ali nos livros eles focam sempre ali na jornada como detetive tem essa questão de exigir uma perfeição da Enola por conta desse sobrenome Holmes que é muito interessante ela lutar contra as próprias inseguranças ela se compara constantemente com os irmãos e esse tipo de coisa é muito bacana ver ela dando um novo significado pra si mesma ela pode ser quem ela quiser e esse tipo de coisa ela não precisa ser igual ao Mycroft ou igual ao Sherlock Holmes e essa é a jornada dela no livro só que eu passo o pano pra participação maior aqui do Marquês porque nada impede ela de se descobrir dela descobrir a si mesma explorar esse peso do sobrenome dela e todas essas coisas que eu acabei de falar estando interessada romanticamente em alguém não tem nada a ver uma coisa com a outra ela pode ter uma jornada independente mesmo interessada em alguém uma coisa não anula a outra eu sei que eu vejo bastante discussão disso na internet porque tem essa mudança que é muito brusca nos livros mas eu honestamente não vejo muito como uma coisa anularia a outra sabe pra mim não tem nada a ver sem falar que num ponto de vista profissional isso foi uma excelente escolha assim de marketing escolha de publicidade foi uma grande manobra de atenção a Millie Bobby Brown né que no caso é a atriz ali que faz a Enola e ela é a produtora executiva responsável ali pelas decisões do filme e tudo mais foi muito bacana ter feito essa sugestão ali na sala de roteiro em algum momento que houvesse essa exploração de um interesse romântico porque a gente tá numa época que por exemplo a Millie né a atriz ela sabe muito bem o quanto as pessoas se importam com um chip o quanto as pessoas gostam de ver desenvolvimento de casal em tela e esse tipo de coisa pô ela tá em Stranger Things ela faz um casal em Stranger Things ela já viu isso diretamente como é que funciona fandom de Stranger Things ainda é outro que é doido por chip então ela sabia que se ela colocasse coisas ali envolvendo interesse romântico nem precisaria aprofundar nem nada uma leve menção uma ceninha aqui ali já era o suficiente pra você chamar a atenção e no caso ela estava chamando a atenção pro filme que é aí a estreia dela como produtora executiva então assim profissionalmente foi uma excelente decisão você ter feito isso uma coisa bem bacana que eu preciso comentar aqui com vocês é que relacionado ao segundo livro a gente tem o desaparecimento dessa moça como eu mencionei que se chama Lady Cecil só que a Lady Cecil é de uma família muito rica muito aristocrática e isso não bate muito na sinopse de uma menina procurando a própria irmã só que ela não tem dinheiro pra pagar um detetive não parece que é a mesma pessoa desaparecida então uma coisa que me deixou muito curiosa é saber como é que vão jogar a personagem da Enola Holmes no meio da aristocracia que a gente vê umas cenas de uns bailes umas fotos de um baile ela vai estar dançando vai ter várias cenas da Enola meio que sendo riquinha só que aquilo não é o cenário natural dela ela deve estar ali pra algum tipo de investigação alguma coisa assim só que a vítima aparentemente pelo trailer não é rica ela tem uma irmã até mesmo que foi até ela e tudo mais então eu acredito a minha expectativa em relação a isso é que talvez eles vão fazer uma ideia aí de que a Lady Cecil que é a pessoa desaparecida vai estar em outro ambiente né vivendo uma vida pobre todo aquele negócio e essa irmã não é irmã de verdade é tipo deve ser uma irmã de consideração ou qualquer coisa assim eu imagino eu acho que seria uma coisa bacana de se fazer ou então você não adapta a Lady Cecil você vai colocar uma outra vítima que aí vai ser uma pessoa pobre e tudo mais que bate aí com a sinopse do Enola Holmes 2 só que eu tenho um argumento pra minha teoria da Lady Cecil realmente ser adaptada dessa forma que eu acabei de mencionar né fingindo ser pobre e tudo mais porque nos livros a Lady Cecil ela é muito a favor dos menos favorecidos das pessoas que não tem tanto dinheiro das pessoas que estão passando fome que ela fica pensando caraca né eu tenho tanta coisa porque que tem gente que é muito rico e tem muita coisa e as vezes nem tá confortável nessa posição enquanto tem gente que tá passando fome sabe é mais pobre então a Cecil ela quer conhecer tudo desse mundo dos menos favorecidos né então eu imagino que ela poderia conviver entre eles da mesma forma que isso acontece um pouco assim tem alguns flertes com isso no livro então seria uma forma assim bacana de adaptação eu acho eu acho bem legal que a Lady Cecil ela busca fugir desses padrões da família dela assim como a Enola fugiu dos da família dela né da família Holmes a Cecil era colocado ali num perfil de perfeição e que tinha algo que era esperado dela além do peso que você era uma mulher ali na Inglaterra na era vitoriana né então tinha todo um julgamento tinha toda uma questão muito diferente ali tava no auge ali das sufragistas movimento feminista ainda tava surgindo então tinha muita confusão acontecendo mas em resumo a Lady Cecil e a Enola Holmes são muito parecidas e eu espero que isso seja colocado no filme que é uma questão muito importante que basicamente é a motivação da Enola se sentir tão atraída assim e ajudar as almas perdidas né por isso que ela ajuda o Marquês no primeiro filme isso é uma frase que tem no livro que foi passada para o filme também e eu espero continuar vendo esse sentimento no segundo filme também o segundo livro tem várias traições tem um monte de plot twist tem culto sabe tem um monte de crítica social tem problema envolvendo umas fábricas que eu acho que vai ser abordado no segundo filme né e pelo menos é isso que tava na sinopse oficial então eu estou muito curiosa eu tô criando muita expectativa pra ver como vai ser a adaptação da Lady Cecil se eles não vão adaptar ela vão inventar um outro personagem ou então se eles colocaram alguns elementos no trailer pra gente ser enganado tipo uma menina falando minha irmã desapareceu e eu não tenho dinheiro e de repente essa é a Lady Cecil que tava lá fingindo ser pobre pra conhecer os menos favorecidos esse tipo de coisa você tem também no livro e vai ter nesse segundo filme uma união de casos né do Sherlock e da Enola só que aparentemente no filme a Enola e o Sherlock eles vão ter plena consciência que eles estão trabalhando um com o outro enquanto no livro o Sherlock não faz a menor ideia que tá trabalhando com a Enola inclusive essa agência que é mostrada né no trailer do segundo filme a Enola tá usando um nome masculino porque senão as pessoas nem vão até ela né ninguém iria até uma mulher detetive o machismo funcionava assim gente na época ninguém iria até essa mulher então a Enola ela aparece pros clientes né em potencial como se fosse uma secretária com um disfarce e um outro nome e ela anota os casos pra passar pra um detetive ali que ela tá trabalhando sendo que na verdade é tudo ela então eu quero muito ver como é que eles vão fazer essa questão da adaptação de Enola Holmes 2 tem um vídeo aqui no canal só falando o que eu achei do primeiro filme ele é meio antigo porque eu fiz em 2020 ele né mas tá aqui a minha opinião sobre o primeiro Enola Holmes e eu com certeza quero fazer um vídeo sobre o segundo quando ele lançar mas agora eu quero saber de você você está ansioso pro segundo Enola Holmes você sabia dessas diferenças aqui do livro pro filme esse tipo de coisa comenta aí embaixo que eu quero saber tudo o que vocês estão achando as suas expectativas pro filme se vocês também estão ansiosos pra ver essa continuação do primeiro Enola Holmes e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau Tchau